Então mais um vídeo aqui no Próximo Narratório da Vida, bom dia, tarde e noite aí, pessoas. Esse vídeo aqui é um AF, aforismas filosófico de anime. Acabou os aforismas do Star Wars, então por enquanto só tem de anime. Depois talvez de mangá, depois talvez eu faça uma gambia a outra. O gata pulou certo. E depois eu vejo o que eu vou fazendo. Eu vou improvisar um pouco, eu tô meio que sem ideia, tô na dúvida na verdade do que eu faço. Para preencher a lacuna do Star Wars, né? Porque se demandar muito aforismo de anime é perigoso ficar sem aforismo, né? E vai ficar. Aí eu vou pensar no caso. Mas de todo modo esse aqui é do personagem Crimson, tá? Do Ragnar Crimson. É esse aqui no caso. O episódio 4 é um anime bastante surpreendente, tá? Já falo a frase do Crimson já, mas... Ou sei lá se é... Não sei se tem gênero, né? O Crimson é meio andrógeno. Ambígono, ele varia o gênero dele. Mas... O ponto aí não é esse. O ponto é que é um anime que... Surpreende, né? Ele consegue construir uma coisa funcional e ao mesmo tempo bem shonen. E de vez em quando ele tem umas sacadas legais de frase também, de esquema assim. É um shonen interessante, interessante. Mas isso é para review do anime quando eu fizer review do anime depois que ele acabar. Né? Por enquanto é a F e a F é só da frasezinha mesmo. Então o Crimson do Ragnar Crimson fala o seguinte, é bem curto e bem pontual. O orgulho... Na verdade é assim. O orgulho e a arrogância dão origem à negligência. Só isso. O orgulho e a arrogância dão origem à negligência. E aí que é o ponto, né? O ponto é... O que é negligência? E por que ela surge, né? Negligência é quando você não toma cuidado o suficiente, né? Quando você é imprudente, né? Traduzindo livremente... Negligência... Negligência... Vou traduzir aqui um pouco porque é um conceito bem legal. Pauta de cuidado, incúria, apuro, desleixo, desmazelo. Ser negligente é você tomar uma posição premeditada, apressada, descuidada. Por vezes vem junto outros tipos de sentimentos, sentimentos, outros tipos de características, tá? As quais o ego, a arrogância, o orgulho, né? Mas o ponto é, o que origina a negligência se a negligência é ou não alguma coisa espontânea? Negligência é um ato proposital de desleixo, tá? Tipo assim, você poderia não ser negligente, mas você escolhe ser negligente. Se você escolhe o resultado que é o ato de desleixo, o ato de descuidado, o ato de arrogância em si efetivada, alguma coisa respalda esse ato, alguma coisa sustenta esse ato. Então, quando você, por exemplo, vai fazer uma prova e não estudou. Por que você não estudou para a prova? Você está sendo negligente. Será que é porque você tem ansiedade? Talvez seja porque você está com medo, paralisado. Talvez seja você esteja em uma situação de outra prioridade. Negligenciar a prova pode ser um contexto amplo, tá? Então, a negligência é fruto de várias possibilidades que acontecem na realidade do indivíduo. Não necessariamente apenas orgulho e arrogância. Mas toda vez que você é orgulhoso e arrogante, pode dar um erro. O ponto é, a soma de certas características do indivíduo, somada a sua postura nas ações práticas, e as tendências das ações práticas, é as tendências do indivíduo ao agir com as suas características, tá? Se o indivíduo tem ansiedade, se o indivíduo tem crise do pânico, se o indivíduo tem, sei lá, algum problema familiar, problema emocional, ele não está sendo arrogante, ele não está sendo orgulhoso, ele está sofrendo. E aí ele é negligente. Negligente por quê? Porque ele deixa em desleixo aquilo que ele deveria ter empenho. Zelo, esmero, esforço, tipo uma prova, né? No caso de um adolescente que faz provas. Então a negligência, ela tem vários tipos de gatilho. Mas quando você é uma pessoa orgulhosa, o que é uma pessoa orgulhosa? Uma pessoa que é autoconfiante, uma pessoa que se coloca como intocável, uma pessoa que apresenta características de... Não é o princípio de auto-paixão ou de édipo, uma coisa assim? É um narcisismo. É uma espécie de narcisismo. Você tem uma tendência a ser narcisista, a se colocar como ponto de fuga com uma pessoa de maior valor. E é normal, até certo ponto, você se sentir o mais protegido, você se autoproteger. Então você protege através do orgulho, com características de comportamento que visam menosprezar o outro por tabela, porque você é a preponderância. Então não é culpa do outro ser menor, é que você é maior do que ele. Então o outro não é necessariamente agredido por vontade de você agredi-lo. Quer dizer que você está se protegendo. E por tabela, efeito colateral, efeito dominó, o outro é agredido por tabela. Uma pessoa orgulhosa então é uma pessoa um tanto intratável, um tanto difícil. Ela é manipuladora talvez, vaidosa talvez, chata, truncada. Ela é pouco diplomática. Colocar um orgulhoso para a diplomacia é pedir para o cara negligenciar o resultado em prol da sua própria verdade. Porque o orgulhoso, ele se autocultiva mais do que a relação. Então a pessoa que tem uma, uma, uma exação, uma palavra difícil de falar, uma exponencialidade, uma soma, um desgaste em excesso sobre as suas características de autodefesa e de autoglória, por assim dizer, em glorificação, que aí sim é um hedonismo, né? Uma vaidade, entre outras características, até mesmo um princípio de auto-paixão, né? Isso gera em você a não conexão com o outro, e sim a submissão do outro ao seu sol, ao seu brilho, né? Isso se torna importante demais para submeter aos caprichos ou à situação de, digamos, ajuste. Numa diplomacia você tem um ajuste, você tem que ceder coisas. Uma pessoa orgulhosa não cede. Uma pessoa orgulhosa, ela tanca se sentindo a última bolacha do pacote e se sentindo especial devido às suas características de auto-vangloriamento. Auto-vangloriamento porque é você que está se vangloriando. O orgulho não é uma coisa externa, é uma coisa interna. É o indivíduo que auto-alimenta isso, alimenta e nutre o orgulho. Claro que você pode ter, além de você mesmo, servos, pessoas subservientes, puxa-sacos, pau-mandado. Aí sim você se vê numa situação onde o seu orgulho é incentivado pelo externo, né? Porque você se sente engrandecido. É como se você fosse pagiado por inúmeras pessoas, né? Um chefe, um líder, pagiado. Aí você vai ficando orgulhoso. Por quê? Porque você se sente confortável em ser engrandecido. E aí o seu orgulho vai lentamente impregnando em você. Impregnando mesmo. Literalmente você vai ganhar na característica. Já a arrogância é uma outra característica, não tem nada a ver com orgulho. A arrogância pode sim estar vinculada ao seu auto-engradecimento, ao seu princípio de auto-paixão, princípio de vaidade, pode ser, pode ser. Mas a arrogância, ela não tem necessariamente a ver com orgulho. Você pode ter baixa auto-estima. Você é um nerd das exatas, bem bitolado, travadão. Mas ao mesmo tempo, naquilo que você domina, não é que você tem orgulho. É cegueira. É tipo assim, eu sei fazer isso. E não quer dizer que eu me auto tenha uma auto-estima, um brilho interno. Mas eu coloco a minha mão no fogo, pelo que eu tenho certeza, ou quase certeza, ou grande preponderância de verdade, sobre a minha aptidão, habilidade e ponto de vista. Arrogância é quando o seu ponto é imutável. Tipo assim, eu quero debater com alguém da filosofia. Eu quero debater Hegel. Ou debater... Eu já fiz isso, já. O cara é orgulhoso também, mas ponto é arrogância. Aí o cara manda eu ler um texto de um filósofo específico pra eu poder debater com ele. Em vez de aceitar o debate, aceitar a diversidade, aceitar a conversa, ele corta a conversa, manda eu pra uma carteirada pra eu ler um filósofo X, porque eu tenho que estudar, porque se eu não estudar eu não sei o que ele sabe, se eu não sei o que ele sabe, não vale a pena conversar. Isso é arrogância. Pode ser orgulho? Pode também, mas é arrogância. Por quê? Porque eu tenho que nivelar de acordo com o nível dele. Ele menospreza a mim, porque eu não estou adequadamente formalizado pra entrar num debate específico ao qual ele acha que ele domina, que ele conhece. Isso é arrogância. Então toda vez que você dá carteirada ou exige que o outro, ou exige de uma prova, uma espécie de critério, um desafio para com o outro, onde você se coloca como aquele que tem razão, pode ser que você esteja certo. Às vezes você pode acerto. Arrogância pode ser justificada. Arrogância pode ser conquistada. Você pode conquistar arrogância pelo conhecimento. Tipo, eu sou médico, eu sou um cirurgião, e um cara que é do primeiro ano de medicina quer me ensinar a fazer o que eu faço há décadas. Eu tenho a dignidade de defender a minha própria arrogância e merecer a minha arrogância, porque eu tenho uma história. Agora, uma arrogância da vaidade, aí vem o orgulho junto, uma arrogância que pode causar consequências devido à tolice, devido à sua imaturidade, a falta de ser precavido, entre outras características que tornam você uma bolha, que tornam você um ente isolado. A arrogância em si mesma, ela não necessariamente é ruim. O orgulho em si mesmo, ele não necessariamente é ruim, mas quando ele está em um contraste, em uma efetividade, efetividade no contexto, onde ele menospreza o contexto e coloca o contexto como se fosse um contexto mais simples do que necessariamente o contexto é, ele pode dar origem, aí sim, à negligência. Aí a negligência nada mais é do que o efeito colateral daquele que não sai do seu púlpito, não sai do seu palanque, não sai da sua hierarquia, do seu poder, da sua vaidade, do seu princípio de auto-paixão, do seu princípio de auto-esmero, por vezes do seu princípio de dono da verdade, né? E nisso, o contexto faz com que aquele que não mudou a sua existência sofra as consequências, pela negligência. Negligência é consequência prática que vai afetar o arrogante e o orgulhoso. É como você, por exemplo, não usar cinto de segurança porque achar que é um bom piloto. Aí você bate e você morre. Ou é como, por exemplo, você fazer a prova, aí no caso, sem estudar devido à arrogância ou ao orgulho, e aí você não passa na prova, reprova ou tem uma nota muito baixa. Ou você pode ir de propósito também, tipo assim, como eu falei, você pode escolher, não por orgulho ou arrogância, fazer do jeito que você quer fazer. Por uma escolha. Uma escolha consciente. Gente, eu faço isso, eu faço provas sem estudar. Mas eu sei que eu vou mal. Não é porque eu sei que eu tenho conteúdo, que eu vou na conta do resultado, não. Eu tô plenamente consciente que eu vou mal. Mas eu escolhi mal. É uma coisa. Escolher o lado que vai perder, o lado que vai fracassar, é uma coisa. Cair no lado que fracassa, sem querer, é outra coisa. Aí é arrogância, entendeu? Como eu falei, do motor sem cinto de segurança. Ou sei lá. Entrar num relacionamento afetivo e achar que é o dono da verdade. Entrar num trabalho e achar que é o cara que sabe tudo. E daí sofrer um acidente do trabalho. Entendeu? Você ser uma espécie inteira, dominar uma energia específica, energia fóssil, usar energia fóssil por décadas, e daí a sua arrogância, o seu orgulho como uma espécie intelectual, que faz tecnologia, que constrói máquinas, que blá, 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 gera uma crise climática devido à negligência, ou seja, a sua literal tolice, ou no caso aqui, para traduzir a palavra adequadamente, desleixo, desmazelo, falta de cuidado, a sua estupidez ao se engrandecer, como o ser humano se engrandeceu nos últimos dois séculos, gerou uma crise climática. Claro que quem é mais pobre, periférico, de uma etnia diferente, de uma raça específica, e sofre mais agressão, por ser minoria, ou por ser desprivilegiado, temporal, historicamente, vai sofrer mais pesadamente, as consequências daquilo que você, na sua arrogância e orgulho, causou. Porque uma coisa, você destruir o meio ambiente, ser dono da empresa, e morar num apartamento, na capital do país, ou capital financeira do país, como São Paulo, num grande prédio, e estar ali, numa casa gigante. Outra coisa, você mora na favela, onde, devido a chuvas, ou, sei lá, devido ao clima quente, as pessoas estão morrendo. A sua chance de sobreviver, mesmo sendo orgulhoso, e arrogante, causando, através da negligência, resultados catastróficos, devido a sua proteção, financeira, de um sistema que te protege, pode ser que a consequência, não chegue em você tão cedo. Você tem uma espécie, de escudo humano, que está na tua frente, morrendo primeiro. No tabuleiro, você é o rei. Nesse caso. E aí, de vez em quando, a negligência bate na porta. Tipo, moro no litoral, e aí teve um enchente, e aí imundou os bairros nobres da cidade. Ou, sei lá, aconteceu um furacão, e o furacão, ele é, não é aquele enchuva, que afeta mais a periferia, que afeta mais, as pessoas que moram em situações mais precárias, em bairros precarizados, em morro, entre outras coisas. Mas, o furacão é mais indiferente, ele é mais amplo, pode ser assim, né? Ou uma seca prolongada, que causa escassez de água, para um território inteiro. Aí, atinge você também, por tabela. Claro que você, tem dinheiro, e pode comprar água, trazer caminhopipa, de outro país, enfim, mudar de país, emigrar, você pode, porque dinheiro é poder. Então, a sua negligência, ela causa um estrago, ao qual você pode fugir, e o qual pode nem te afetar direito, nesse caso climático, pelo menos, mas que, a longo e médio prazo, destrói a progresso, destrói aquilo que poderia ser, literalmente, a utopia de existência humana, que é uma utopia sem desigualdade, uma utopia com meio ambiente estável, uma utopia de energia renovável, uma utopia de não ganância, uma utopia de não arrogância, uma utopia de não orgulho, uma utopia de não negligência, onde você tem um bioma saudável, fauna e flora saudável, entre outras coisas. E é o que a gente não fez, e a gente não vai fazer. Adivinha, a gente continua sendo orgulhoso e arrogante, como sociedade, como espécie. E adivinha o que vai acontecer, durante esse próximo século, século que vem? A gente vai pagar. Só que a pergunta é, quem vai pagar? E aí, geralmente, quem vai pagar, é quem não tem recurso financeiro, quem não tem a possibilidade, de sequer ser arrogante ou orgulhoso, porque não tem a proteção, do castelo, pra poder, se sentir livre o suficiente, pra esbanjar um egocentrismo nojento, repulsivo, incoerente, negligente, destrutivo, que nem arranha eles. Eles saem punis. Eles roubam, eles destroem, eles controlam, eles acumulam, eles não distribuem, e saem punis. Morrem, no topo da montanha. Enquanto você, sustenta a montanha morrendo, embaixo da montanha. Abaixo da terra mesmo, literalmente, de vez em quando, embaixo dos escombros, do deslizamento, do lixo, que eles jogam de cima pra baixo. Você vive, na sarjeta poluída. Devido a uma negligencia, de arrogância e orgulho, de uma elite, como espécie humana, gananciosa e escrupulosa. Isso no âmbito mais amplo, mas no âmbito particular e individual, também dá pra pensar em vários exemplos. Pessoas arrogantes, em vários pontos de habilidades. Até no pai, de família, até no... no cara da loja, o atendente de loja, às vezes é arrogante, às vezes é orgulhoso. Todos nós, somos seres humanos, estamos aptos a exercer esse tipo de característica. E claro, quando exercemos, somos negligentes, por vezes, negligentes, às vezes não. Às vezes você não é negligente, mas você não é orgulhoso e arrogante. Às vezes você é cuidadoso. Mas pode ser que sugere e dê origem à negligência. Segundo o Crenson, é uma tendência. Não é uma regra. Mas aqueles que são negligentes e são arrogantes e orgulhosos, você já sabe de onde veio. Rastreio. Então, a mesma coisa que acontece quando você é um professor arrogante, é um professor orgulhoso, você pode ser negligente com a educação dos alunos, pode ser negligente com a montagem das aulas. Eu sou um pouco isso, eu sou um pouco arrogante e negligente, sim. É arrogante e orgulhoso. E eu faço as aulas do jeito que eu quero e aí eu não sei se o conteúdo está ou não dando uma vazão para os alunos. É culpa minha, mas eu tenho consciência disso. então eu tento maneirar. Eu tento engolir meu próprio ego. E funciona, eu consigo. Mas eu tenho tendência a amassar o que eu quero passar, se eu fosse livre de verdade, eu seria mais arrogante e mais orgulhoso ainda. E aí eu seria negligente na hora de efetivar a transmissão do conhecimento. Aí a pessoa ia prestar o vestibular e não ia ter nenhum tipo de bagagem para passar no vestibular, porque eu escolhi ensinar outras coisas. Na minha área, eu sou bastante orgulhoso e bastante arrogante. Filosofia, né? Tanto é que eu sou um bosta. Eu sei que sou um páreo. Não porque os outros têm que me colocar esse rótulo, mas porque eu me afastei dos outros e eu não dialogo com eles. Eu não aceito as regras do tabuleiro deles, por assim dizer. E aí eu negligenciei a regra, negligenciei o tabuleiro e é por isso que sou um páreo. E aí é consequência da falta de conexão com a sociedade e com os preceitos históricos sociais que exigem que você se comporte ou tenha aderência a um tipo de comportamento ou um tipo de cultura que eu não quis me aderir. E daí é a consequência que eu sou um nada. E tá tudo bem, porque eu aceitei isso. Então foi uma escolha. Então é uma arrogância? Também. É um orgulho? Também. Mas ao mesmo tempo, a consequência não me faz mal. Ela não é totalmente destrutiva. É o que eu tô fazendo agora. É um videozinho falando de alforismo de anime. Pra mim mesmo, principalmente, né? Porque é o que eu faço. E pra quem quiser ouvir. Mas eu sou tão arrogante, tão orgulhoso que se ninguém ouvir eu continuo fazendo. Olha o nível de imbecilidade. Eu tenho consciência disso. Mas eu continuo fazendo. E a terapia também, porque é uma característica pessoal estúpida que eu criei e mais que eu gosto. Mas a frase é só uma linha só. Eu até expandi demais já, porque deu 20 minutos de vídeo. Então é mais ou menos isso, pessoas gratas pela presença. E pensem um pouco sobre o orgulho, sobre a arrogância, sobre as consequências disso, sobre a negligência em vários fatores contextuais. Sobre as possibilidades da arrogância e do orgulho não causar negligência também. É possível, né? É possível de fato. Mas é isso. Até mais aí. Falou, galera. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.